Se todos os dias você entendesse a incrível oportunidade que o universo te deu de viver e experimentar o melhor, você jamais acordaria irritado, apressado, magoado ou estressado. Se todos os dias você percebesse que aquele momento em que você abre os olhos, respira fundo e olha as horas, é um chamado a apreciar e agradecer pela perfeição deste planeta. Você jamais se levantaria de qualquer jeito ou pensando pensamentos de medo e preocupação. Todas as manhãs quando você acorda, passe a expressar o seu apreço e admiração pelo sol lá fora, quer você possa vê-lo ou não. O sol é o sinal de que uma nova chance de viver a vida ao máximo começou para você naquele instante. Você deveria sentir gratidão pelo sol iluminar o dia. Você deveria sentir apreciação pelo ar que respira, pelo seu lar, por acordar protegido de baixo de um teto, com pessoas que querem o seu bem e que não mediriam esforços para te verem sorrindo. Então dê um sorriso agora. Sinta a gratidão pela inteligência do seu corpo físico, das suas células, da sua mente, que é o que te conduz aos acontecimentos. Você faria tudo isso em apenas 30 segundos, por mínimo que seja, e então você jamais perderia a chance de começar o seu dia com as seguintes palavras. Este é um ótimo dia para ser feliz. Aqui e agora, eu tenho tudo o que preciso para começar a minha jornada. Tudo está maravilhosamente bem aqui comigo e tudo vai ficar melhor ainda, conforme as horas passarem. É minha decisão sentir bem a partir deste momento. Nada, nem ninguém vai me tirar do meu foco em me sentir bem. Tudo o que importa para mim é experimentar felicidade. Cada sorriso que eu der hoje é mais um degrau para meu alinhamento perfeito com a fonte, com Deus, com o Universo. O Universo me indicará o caminho de menor resistência. O Universo sabe o que eu procuro. O Universo sabe o que eu preciso. O Universo sabe o momento certo de agir. É minha intenção atrair pessoas boas, oportunidades agradáveis e experiências que estão de acordo com a minha vibração. Eu solto, eu libero, eu deixo ir qualquer apego e simplesmente eu permito que o melhor aconteça. A lei da atração responde agora, a essência da minha vibração. O Universo está consciente que eu despertei agora e eu sei que o Universo está pronto para entregar tudo o que eu desejo. A fonte de energia está aqui e agora conectada a mim para ouvir o meu grande desejo para hoje. Ser feliz. Que assim seja. A fonte de energia está pronto para entregar tudo o que eu desejo.